salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um episódio de astroner bora jogar bora lá galera aqui como eu falei pra vocês que ia fazer fiz aqui o nosso caminhão coloquei até dois lugares ó que maravilha ele é bem levin cara nossa e a gente já deu uns rolezinhos por aqui só pra ver como que ele é mas ele é muito muito leve eu não sei porque ele é tão leve assim velho estudar um zoom out ó ele derrapa facinho muito muito maluco olha chega da de lado ó e a gente vai levar e colocar algumas coisinhas nele aqui pra gente poder é sabe isso pode ir lá buscar aqueles monte de coisa pra gente analisar eu trouxe uma bolona ali falar pra importar o chip que corre não sabia não cara sabia não como diria marim olá vamos avaliar vamos analisar isso aqui vamos ver o que que é isso diabo é isso que isso olha ali tem um negócio bem interessante ali ó ó aí pesquisou filtros 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 dá pra fazer filtros turbina eólica bateria gerador assento painel solar isso é bom painel solar dá pra fazer vamos fazer o painel solar vamos fazer o painel solar será que vai dar energia deu no finalzinho deixa eu pôr ele aqui tirar um assento consigo só consigo tirar um tá bom e esse outro painel aqui a gente vai tirar e vai voltar pra máquina eu coloquei dois aqui mas eu coloquei só pro pôr mesmo só pra não ficar meio 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 torto né tá não tem como girar ele né queria girar ele vai abrir é mas eu acho que não pode girar ele porque senão ele ia abrir em cima da cadeira esse outro assento aqui a gente deixa pra pôr nesse outro quadriciclo aí quando ele ficar pronto vamos deixar ele aqui ó certo e agora a gente vai precisar de achar mais composto pra que a gente poder deixa eu ver ali eu acho que tem né aquilo ali é composto é composto vamos ali pegar rapidinho porque aí o que acontece opa eu sempre aperto o E pra sair a gente precisa fazer o negócio que carrega itens iiii acabou só tinha isso ah não tá aqui ó só tinha isso ah mano acabou mesmo eu vi uns barulhos esquisitos aí pronto aqui tem mais composto ó boa aqui tem bastante pegar quatro vai boa mais um pouquinho pegar um pouquinho um pouquinho de energia sempre bom e quatro pronto tá ótimo não vou me exagerar muito não né porque não tem necessidade né vou pegar só o necessário eu to meio que encanado com com o negócio de tempestade velho vocês viram eu to meio uma pedrada na cabeça no último episódio morri velho com um pedregulho na cabeça que voou cê é doido cachoeira vamo lá carrinho rápido ou 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 calma calma tem que ir devagar que senão ele vira calma aí eu acho que a gente ta indo pro lado errado é eu sabia que a gente ta indo pro lado errado sair daqui desse terreno aqui velho cheio de pedra isso aí é tudo pedra das tempestades louca tempestades maluca eu tenho que pegar mais resina ah 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 aqui é cheio de buraco velho então eu vou fechar esses buracos aqui né a galera mostrou a galera já tinha falado pra mim como é que fecha os buracos já sei já é só apertar o alt e aí você enche deixa eu fazer um negócio aqui ó caraca maluco aí ta zica hein deixa eu pegar esse treco aqui ok vou botar ele aqui vou botar um desse aqui pra gente encher porque ta de noite e eu quero quero fazer o o negócio aqui cara o é uma espécie de painel que você carrega esses stackzinhos bem legal painel solar armazenagem isso aqui ó certo precisa de dois compostos vamos botar um aqui outro aqui e vamos fazer enquanto ta gerando energia aqui não vai descer tanto apesar que essas quatro coisas aqui é o suficiente pra fazer o o negócio ta ai ó e agora a gente vai botar isso aqui no carro e vai lá buscar todas as paradas eu acho que elas grudam nesse negócio eu acho eu acho não sei por que que esse negócio não só da pra pôr assim ele vai ficar penso esse carro queria queria saber como é que roda as coisas não tem como né é ele vai ficar bem penso mesmo ó painel solar que bonito da hora né porque ai o que acontece é é de dia ele abastece e de noite ele fica sem energia vamos vamos lá ver se a gente consegue pegar as coisas não sei se elas grudam aqui vamos lá ver se a gente consegue se a gente não conseguir a gente traz mais itens pelo menos pra onde é que é lá pro fundão ó vamos devagar, devagar vem aqui ó ó resina isso é bom vamos primeiro tentar trazer as coisas ali pra analisar opa opa calma, 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 calma vamos ver se elas grudam aqui eu não sei se elas grudam aqui se não der caso não dê a gente pega é deixa eu pôr esse composto aqui a gente pega nossa tem um bagulho se mexendo lá embaixo velho até onde eu sei se o jogo não tem inimigo nossa se colocar inimigo nesse jogo vai ser muito da hora hein cara porque vai dar aquela sensação de medo né porque a gente tá num outro planeta cara esse negócio gruda ali gruda gruda mas não mas gruda não é na onde eu queria que grudasse ele gruda do lado aí chegamos na base temos muitos recursos o carro tá meio que capengando não sei porque o carro tá capengando essa base tá muito ruim tá num lugar cheio de pedra eu não me lembro de ter tanta pedra assim não nesse treco deixa eu pegar aqui nosso negócio pra gente avaliar aqui analisar sempre fala avaliar cadê? aqui aí pronto vamos analisation analisation deixei aqui o alumínio ó porque a gente não tá usando ainda né a década esvaziada vamos ver o que que vai liberar que isso? células de energia muito bom muito bom hidrazina eu não sei o que que faz que hidrazina combustível tá mas não entendi como é que usa certo vamos pegar esse aqui o malacói aqui ai primeiro eu vou fazer a aqui a nave vou fazer primeiro a nave depois o quadriciclo nave auxiliar composto, composto, composto composto e composto vamos fazer a nave da hora da hora da hora da hora velho caraca maluca da hora demais velho a nave olha isso que loucura ah vai ter que precisar da cabine não dá pra viajar nessa nave sem cabine precisa da cabine velho isso aqui o que que é isso aqui? acento ah dá pra fazer o acento precisa só de dois compostos eu tenho mais composto no carro pra fazer a cabine vou pegar aqui vou pegar mais esse aqui beleza vamos por aqui ó fazer a cabine quero fazer a cabine lógico quero sair com esse negócio daqui beleza tá abastecendo vamos lá fazer o acento olha aí que da hora caraca é só a metade? por que que é só a metade? ah moleque aí sim hein aí sim agora ele precisa pôr um negócio aqui de energia o que que vem aqui será? os motores de resina será? resina não de hidrazina? é isso aqui que vem aqui? é o motorzão de hidrazina vixe mano consumiu tudo ainda bem que eu tenho mais quatro aqui cara nossa se eu soubesse que ia precisar tinha pego tudo velho caraca maluco gasta pra caraca vamos lá olha nossa sugou tudo vixe velho vai fazer outro acento vocês acham que é uma boa fazer outro acento? acho que não hein acho que não hein o que eu vou fazer ali bom galera a gente fez aqui a nave certo só que a gente vai buscar mais desse negócio lá que faz combustível da nave e aqui eu não vou fazer outra cadeira vou deixar esse espaço aí a gente vai buscar mais coisas lá e vai buscar também essas coisas pra investigar vixe mano vixe mano vamos buscar mais coisas pra investigar boa galera tô de volta aqui cheio de coisas olha lá vou colocar aqui e aqui coisa pra caramba certo a gente vai voltar pra casa agora pra gente olha o tanto de coisa que tem pra gente avaliar essas paradas aqui pra gente completar a nossa nave e partir velho vai ter bastante olha como tá zoado isso aqui velho eu vou querer trocar de planeta velho passei por outra tempestade tem outra tempestade maligna aqui e agora tá com de noite nossa senhora nossa senhora caraca maluco deixa eu tirar todas essas coisas daqui que se não esse carro vai explodir vai voar já vi um vídeo do carro voando vocês já viram? tem um vídeo desse jogo aqui que o carro voa velho aí beleza esse negócio aqui eu vou tirar porque ele tá cheio de item só que eu não quero esvaziar ele agora entendeu? e eu vou deixar ele aí pra gente tá sempre usando ele pra guardar as coisas eu vou tirar só as resinas pra mim abastecer aqui ó as resinas eu vou tirar porque é pra a nossa maquininha ali ó isso acho que já tá completo agora eu vou pegar essa daqui vou deixar ela aqui mas eu acho que ela não vai murchar né isso ela vai ficar só de de aguardo que eu não sei quanto a gasolina vai gastar quanto combustível vai gastar pra voar com esse treco aí e eu não tenho nada pra gerar energia também só que isso daqui é uma base móvel ela tem todas as capacidades dessa outra então o que a gente vai fazer a gente vai carregar resina resina a gente vai levar com a gente certo? oxigênio e energia tá beleza eu fiz esse treco aqui que é um negócio de carvão pra gerar energia com carvão só que eu não tenho nunca nem achei carvão certo? resina vou pegar um pó aqui esse aqui também três que eu acho que é o suficiente pra abrir uma base pra montar uma base né no outro planeta um negócio de coisa tem uma parada aqui que eu não sei o que é o que é isso aqui ó filtros não sei o que é o negócio pitando que nem louco vou fazer uns quatro desse aqui esse armazenar já é composto vou fazer uns quatro dele vou deixar isso tudo aqui do canto aqui pra gente guardar as paradas deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo pegar essas bolonas vamos analisar todas elas pra gente ver o que que tem eu peguei duas iguais e uma diferente aqui que é parece um pokémon esse negócio né tudo que é esquisito a gente acha que é eu acho que eu falo que é um pokémon vocês já viram isso? eu acho um pokémon muito estranho vamos lá pimba vou aproveitar e pegar o gerador ali vamos ver plataforma de troca plataforma de troca isso é legal queria puxar mais aqui cara vocês sabem como é que faz pra puxar mais aqui? ou a gente vai ter que fazer outra base dessa daqui outra cápsula dessa pra poder crescer mais a base e fazer as outras plataformas não são só quatro tem mais cara eu quero as outras também certo? vamos usar um negócio orgânico aqui porque tá de noite eu não vou ficar esperando esse treco crescer mas eu vou pegar o negócio de de energia daqui isso vou fazer um de vento de vento é melhor que aí de vento trabalha de noite também preciso fazer um de vento analisar esse outro treco aqui e depois analisar esse último eu tô com medo de pegar aquela nave lá e ficar preso no universo cara não sei se vai dar pra voltar não velho mas a gente vai ir eu vou fazer um save game antes e qualquer coisa se não der a gente volta né? volta no save cara vamos ver beleza pronto vamos analisar esse aqui também já pegar esse combustível aqui já tá na mão pra pôr aqui no outro aqui não não completou ah não, lítio minério raro olha que legal ai caramba joguei no chão não completou sim carai é assim que a gente acha o lítio velho nossa eu vou querer experimentar tudo eu vou querer ver tudo agora tudo essas coisas que eu descobri aí eu vou querer ver o que eu achar eu vou querer ver nossa e aquela nave ali ela tem uma base móvel velho ela tem uma base nela só que não dá pra gente voar com ela infelizmente vamos ver aqui o último negócio vamos descobrir o último que beleza ó ó ó o que que é? habitat aí ó é base é base nova eu quero crescer minha base mano como é que eu faço mano galera me ajudem como é que eu puxo esse pinguelinho aqui pra frente aqui pra fazer mais coisa cara eu quero fazer mais cara eu quero fazer mais não sei cara não sei como é que faz ou é aqui será que é na impressora habitat aqui velho aqui velho aqui velho aqui velho ó lá mano a gente descobriu como faz outro ah é outro daquela aí é só a gente pôr aqui na frente e fazer outra base grudada ah que beleza no próximo episódio eu vou fazer isso aí cara panel solar armazenagem turbina eólica esse aqui era muito bom hein tem alumínio a gente vai fazer um desse aí tem alumínio aqui não tem? tem alumínio vamos botar tem mais alumínio aqui não tem? alumínio aqui vamos botar vamos fazer uma turbina eólica a gente pode botar será que na nave funciona? vamos ver se funciona nela né? que louca caraca mano chega aí chega aí dá pra pôr aqui dá pra pôr que da hora bom galera então é isso a gente vai subir agora aqui do negócio aí e a gente vai voar a gente vai voar cara vamos lá estejam prontos estejam prontos pra voar vamos voar 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 subi subi estamos em órbita que louco mano caraca cadê o planeta? subi mais? aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa a gente ta aqui ó Esse aqui é o nosso planeta, cara E qual planeta que a gente vai no próximo episódio, hein, velho? Pro estéreo Esse aqui é o nosso, né, grandão? Exótico Ai, que delícia, cara Que da hora, que da hora Esse jogo é muito lindo Vamos pro estéreo, cara Vamos lá pro estéreo Que demais esse jogo, galera Nossa, que emoção, velho Tudo que eu queria sentir quando a minha Sky Não rolou E tô sentindo é com a Astronair, cara Nossa, que show, velho Vamos descer, né, eu quero descer Esse ali Esse ali Pra gente pousar Vamos lá Esse negócio não funciona no No universo, né Isso aqui é pra abastecer o tanque Quando a nave estiver parada Essa pingalinha rodando aqui A gente tem bastante combustível Que planeta é esse, velho? Olha lá, tem coisa ali Que que é isso? Uma laquita Ah, as mesmas coisas Composto Mas é um planeta novo Nossa, cheio de coisa Que da hora Velho Galera, então é isso A gente vai ficar por aqui A gente já deu Já fiz o nosso primeiro voo Que foi muito, muito legal Certo? O episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pelo apoio Que vocês estão dando Pra Astronair Certo? Muito obrigado mesmo Vocês são demais, galera Eu costumo falar Que eu não tenho todos os inscritos do mundo Mas eu tenho os melhores Certo? Se gostaram do vídeo Bora lascar o like Compartilhar e se inscrever, galera Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação Toda vez que tiver um vídeo novo E mesmo assim Se o YouTube não notificar Passa aí que tem vídeo Sempre, cara Sempre aqui Tem vídeo sempre, mano Aqui tem café no bolo Certo, galera? Um grande abraço E valeu! Uh! 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 Uh!